Olá, Guilherme Picunas! Bom dia, bom dia a todos! O programa É Cidadão vindo mais uma vez ao calçadão da Coronel Cláudia. Para saber da população, desta vez, sobre seus sonhos. Vamos tentar saber aí de todos o que é o sonho de cada um. Confira agora aqui no É Cidadão! O que nos responde hoje a nossa pergunta aqui da Cidadão é sobre o sonho da pessoa. Qual é o seu sonho, Círis? É, o meu sonho é vencer tudo, vencer tudo nessa vida. Ser um vencedor em todos os sentidos? Em tudo, vencer tudo. E quais são os principais sentidos aí? Salvar a minha alma, certo? Salvar a minha família, conservar meu emprego, a minha aposentadoria que está saindo aí, assim, entende? Entendeu? E ser feliz, ser feliz e desejar felicidade a todo mundo, meus amigos, que vivam mil anos de vida para que possam assistir de pé a minha vitória. Amém? Tá aí, amém! Tá aí o sonho do seu Círis, valeu Círis! E estou aqui com a dona Hilda e o seu Jaime aí, moradores lá do Parque Nossa Senhora das Graças. Tudo bem com vocês? Tudo, graças a Deus. Tudo em ordem, Jaime? Tudo com saúde. Então, maravilhoso. O que já está valendo? Hoje a gente querendo saber aqui da população sobre o sonho de cada um. Então vamos perguntar aqui, primeiro a senhora, qual é o seu sonho? Meu sonho é ter vida longa com saúde. Olha isso, seu Jaime! Igual eu, igual eu, a mesma coisa. Tá igual? A mesma coisa. Mãe e filho. Mãe e filho. E como que tá hoje em dia? Tá fácil realizar esse sonho ou tá difícil? Tá difícil. Por quê? Ah, problemas, né? Sempre, sempre tem. Sempre aparecem, principalmente na minha idade. Uma coisinha ou outra aparecem? Ah, com certeza. E lá, e como se livrar desses problemas, hein, Jaime? Problemas? Fé. Fé. É a fé, meu filho. A fé move montanhas. É, claro. Aí, ó. Né? Maravilha. Então tá certo, muito obrigado, viu? E estamos aqui com a Edna, moradora lá da colônia, dona Luísa. Tudo bem, Edna? Tudo bem, e você? Bem também, querida. Obrigado. Me responde, qual o seu maior sonho? O meu maior sonho é ser feliz, é, tipo, ter a minha casa própria, um trabalho que me dignifique, né, ganhar razoavelmente bem, viajar muito. Olha, são sonhos bacanas, hein? E me diz, tá difícil realizar esses sonhos? No momento, sim, mas eu não perco a esperança, né? Tem que ter otimismo. Então, a esperança é o primeiro passo. É. Olha aí. Tem que ser otimista, né? Persistente. E essa persistência, de onde tirar tantas forças aí pra conseguir vencer essa caminhada? Do dia a dia, né? Essa é uma caminhada, não é fácil. Não é fácil. Mas a gente, no dia a dia, a gente vai, aquela força que a gente tem dentro da gente, e vamos lá. Tá aí, brigadão, Edna. Beatriz, me responde, hoje a gente perguntando pra todos, qual o maior sonho? Qual o seu maior sonho? Viajar pelo mundo todo. Olha aí. E é difícil hoje em dia, você acha que é difícil realizar esse sonho? Eu acho que você só precisa ter seus objetivos marcados, assim, e ter um emprego antes de tudo, e daí pega umas férias e vai. Só vai. Então, se programar, ganhar grana pra poder executar. Com certeza. Sem dinheiro você não vai também, né? Olha aí, e você fazendo direito ou procurando ainda ver o que vai fazer? Eu faço direito. E me diz, nessa área, a rentabilidade é boa pra poder fazer essas viagens, ou a situação ainda é casa a casa? Bom, depende da área, né? Concurso público, às vezes, é difícil de entrar, mas quando você entra tem uma estabilidade maior. Eu quero ir pra esse caminho, sabe? Vamos ver o que acontece. Então, um sonho antes de tudo isso é passar naquele exame, aquele tal exame da ordem. Primeiro, né, concentrar no exame, que já não é muito fácil, e depois tentar um concurso e, se Deus quiser, viajar pelo mundo e conhecer o mundo todo. Aí, ela já está realizando aí seu sonho, no caminho aí, nos primeiros passos, e você, cidadão, o que tem feito? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho